Música Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com um vídeo de Beauty Battle E o tema de hoje, galera, foi um tema muito legal Já gravei o vídeo, né? Estou gravando só a introdução Foi um tema muito legal, que foi o tema Balgo do Desouro, né? Que eu falei sobre algumas coisas, vocês viram no título, é... Youtube da Dinheiro, alguma coisa do tipo, tá ligado? Que, mano, que ficou muito legal Eu dei, tipo, algumas dicasinhas e tudo mais Que a galera sempre pergunta, tá ligado? Então, velho, ficou muito legal Então eu conto com vocês embaixo com o like favorito, beleza? Se você, tipo, quer mais vídeos assim Tipo, sei lá, só trocando uma ideia Jogando a ver com o tema, entendeu? Se quiser, pessoal, deixem aqui o like favorito embaixo Se a gente chegar aos 5 mil likes Eu posso fazer mais vezes, beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Me sigam lá que também é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Já tivemos um vídeo aí no canal hoje Que foi o... O meu escritório, galera, o meu estúdio de gravação Como que ficou, beleza? Então, se você não viu Vai tá aí no canal Vai lá no canal conferir E comenta lá no... Mano, vamos fazer assim, galera Quem for lá no primeiro vídeo de hoje, ó Vai lá no primeiro vídeo de hoje aí no canal E comenta, é... Marrom Marrom Todas as pessoas que comentarem marrom Eu vou mandar um salve no próximo vídeo, beleza? Eu vou colocar um print, não sei Beleza? Então vamos lá no canal conferir E galera, se esse vídeo pegar um feedback da hora hoje Se pegar um feedback da hora Talvez eu faça uma live stream hoje à noite Já que a gente não vai fazer Porque ele tá em São Paulo Talvez eu faça Então, mano, se vocês querem uma live hoje ou amanhã Arregaça e deixa aquele like favorito aí embaixo Beleza? E é nóis Então, é isso aí Meu Twitter tá na descrição Se inscrevam Me segue lá Se inscrevam no canal Se inscrevam E é nóis Fica com o vídeo Um beijo Um abraço E fui! Bom, galera Voltei aqui O tema de hoje É baú do tesouro, velho Sim, caraca Que da hora, velho Bom, eu vou fazer uma coisa aqui Que eu acho que vai ficar bem legal, velho Vai ficar bem bacana Eu não vou fazer, tipo, um baú Eu vou fazer, tipo, um... Sei lá Não sei Vou ainda fazer, tipo, um pote de ouro Não sei Eu não consigo fazer aqui Mas, galera Falar em baú de tesouro Tipo, muita gente Tipo, assim É uma pergunta que sempre me fazem Nos comentários, né Se, tipo, a gente ganha dinheiro com o YouTube, galera Tipo, sim A gente ganha dinheiro Tipo, a gente não pode falar quanto que é Tá ligado? Pagacinho Mas, tipo, quem sabe o básico do YouTube aí Sabe que dá dinheiro Tipo, assim Eu Quase todos os YouTubers Tipo, assim Que são Não grandes Mas, tipo São maiores Assim Tipo, vivem disso, tá ligado? Eu pago todas as minhas contas de casa Tipo, eu pago todas as minhas contas mesmo de casa Com o dinheiro do YouTube, tá ligado? Não é uma coisa que eu faço por dinheiro Isso pra nós Ah, vai por dinheiro Mas não Eu faço porque eu gosto também Porque Porque, mano Se eu não gostasse, pelo amor de Deus Eu já teria largado E, nossa Nossa senhora, tá ligado? Porque é um negócio muito complicado Você fazer, tipo Quatro vídeos por dia Seis vídeos por dia Igual o que a gente faz, tá ligado? É um bagulho muito complicado Velho Muito complicado Então, mano Nossa É complicado, velho É complicado Igual agora, galera Agora são seis e vinte da manhã E eu tô gravando o meu primeiro vídeo de hoje Eu nem dormi ainda, tá ligado? Então, velho Vai ser muito complicado hoje Mas, mano É beleza, né Beleza, beleza A gente se vira A gente se vira Ó, já que é um baú de tesouro Não é um pote Vou tentar fazer, tipo Um negócio aqui pra trás Calma E é complicado, velho Pra quem é youtuber E tá pensando em começar aí, velho Pega firme Que o bagulho é não desistir, tá ligado? Porque eu tô nesse negócio, ó Faz... Vai fazer três anos Pro final do ano agora Eu comecei em 2012 Ou 2003 Eu não lembro, velho Não lembro que ano certinho Que eu comecei Mas, mano O bagulho é não desistir Você nunca desistir, entendeu, velho? Porque uma hora você consegue, velho Uma hora você consegue Eu já parei o meu canal Uma vezinha Porque... Por causa daqueles negócios Com o meu pai lá Vocês lembram disso? Daquele negócio, né? Vocês lembram? Vocês lembram? É meio bad É meio bad de falar Mas eu não escondo nada De vocês aqui no canal Entendeu? O YouTube dá tanto dinheiro, galera Que tem até gente Que compra um monte de música No iTunes aí Tá ligado, velho? Que estão ligados? Música no iTunes É ostentação, filho Música no iTunes É bagulho e ostentação, mano Nossa senhora O bagulho é louco, velho O bagulho é louco Aqui, aqui, aqui Vamos ver Nossa senhora Nossa, que bosta, velho Que bosta Sabe o que eu vou fazer Pra dar uma notinha Isso daqui, galera? Eu vou meio que fazer Um baú de tesouro No final do arco-íris Como que se fosse Um pote do arco-íris, velho Na moral Deixa eu fazer aqui assim, ó Aqui assim Assim, assim, assim Assim, assim Assim, assim Beleza Aí depois um Não, um verdezinho mais claro, vai Um verdezinho mais claro Mais sutil Mais leve Aqui, aqui, aqui Então, pra galera que, tipo Pergunta aí Sim, pessoal O YouTube dá um dinheirinho Legal aí Dá pra sobreviver, tá ligado? E é isso aí, né? É que seguir lutando É ir pra frente Bola pra frente Nunca desistir Pra galera que tá começando O canal também Tipo, sempre vai ter Muito hater Que vai te xingar, velho Muito hater Que vai, tipo Tentar te zoar Te deixar pra baixo Mas é um bagulho Que você não pode ligar, entendeu? Você não pode ligar pra isso Porque senão, velho Os caras Pesam Os caras pesam mesmo, entendeu? Então, mano É uma dica que eu dou pra vocês Nunca ligarem Pro pessoal que fala mal Tudo mais Ainda mais no começo Esse canal que meu Era meu e do Rezende Juntos, tá ligado? Galera, antes E, mano A gente tinha Muita gente Que falava mal da gente Tem até hoje, né? Muita galera Que me odeia aí no YouTube Não sei porquê Eu nunca fiz nada de mal Pra ninguém Tá ligado? Eu nunca fiz nada de mal Pra ninguém Desse YouTube E tem gente Que fala mal de mim Eu não sei porquê Tem uma galera Que tem ódio Pra caramba De mim Mas é... É a vida, né? É a vida Como qualquer Meio de trabalho Meio... Qualquer profissão, né? Porque eu O YouTube É meu trabalho Tá ligado? É... Vai ter gente falando mal de você Vai ter gente te esculachando Sempre vai ter isso Entendeu? Então É uma coisa complicada E, cara Falta muito pouco tempo Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Não vale a tempo, não 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 Não vale a sim Vai sim, vai sim, vai sim Acabei Acabei Ficou legal Nossa Ficou uma bosta, velho Aqui, aqui, aqui Beleza Foi, 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 foi Mano, vai ficar assim mesmo Vai ficar assim Nossa Ah, eu gostei, velho Eu gostei Falar pra vocês que eu curti Eu curti Vamos ver Cara, que que é isso, velho Cara, que que é isso É, eu vou dar um ok Vou dar um ok Que ficou legalzinho, cara Pelos diamantes, vai WTF, man Nossa Super poop, cara Desculpa Mas eu vou dar um super poop Pra você, cara Me desculpe Mas eu vou te dar Um super poop Que que é isso? Oh Tipo, ele errou Na dimensão, velho Se fosse um pra cá, velho Um maior Ficaria da hora Mas eu vou dar um ok Que ficou da hora Caraca Que isso Putz Nossa Se alguém fizer um xizinho No chão Eu vou dar uma legendária, mano Porque vai ficar muito louco, velho Se alguém fez Eu ia ficar muito da hora Nossa Nossa Outra coisa aí, galera Que eu falei Pra galera que tá começando Um canal no YouTube Nunca arrume tretinha, galera Nunca arrume tretinha, sabe Aí na vida Ela foi da horinha No YouTube, mano Porque é uma coisa que, velho É desnecessário, tá ligado Você pensa Pô, mano Por que que eu tô brigando Com um cara Que eu podia tá, tipo Me divertindo Gravando Sendo parceiro do cara Tá ligado Então, velho Nunca ficar de tretinha Aí, não Em Twitter Ficou legalzinho Em Twitter Nada demais, tá ligado Sempre seja, tipo Um cara da hora Do bem Eu, particularmente Não gosto de brigar Com ninguém, mano Se existir um cara Me xingando Então eu troquei Uma ideia com ele O cara viu Que eu, tipo Nunca fiz nada pra ele E ficou de boa comigo Ficou legalzinho também Eu tô muito bonzinho hoje Tô muito da paz hoje Tô muito da paz Ficou legalzinho Isso daqui, hein Vamos ver Cara, isso daqui É uma casa do tesouro Ah, mano Ficou parecendo uma casa, velho Eu vou dar um poop, hein, mano Ficou parecendo um Ó lá Que louco Que louco Arco-íris Nossa, galera Com super poop Não Ó, ele deu legendário Esse cara aqui Ele deu legendário Esse cara deu epic Boa Eu não preciso de vocês Eu não preciso de vocês O meu maior Tem dois empregos mesmo O meu maior Tem dois empregos mesmo Meu marido tem dois empregos Dois empregos Eu ainda vou ganhar esse negócio Fica vendo Com aqueles dois votos Eu vou ganhar Fiquem vendo Fiquem vendo Fiquem vendo Ah Eu fiquei em segundo Cara Ah, mas isso daqui Ficou da horinha também Nossa Ficou em segundo Que bad, velho Que bad Caraca, velho Ah, mas Ficou da hora Ficou da hora Pelo menos eu fiquei em segundo, né Fiquei em segundo, pelo menos Mas então É isso aí Pessoal Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Beleza Já sabem Deixem aquele like Ainda favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais alguns vídeos No canal Vamos Já tivemos um vídeo aí Que foi Que foi como que eu Que ficou o meu escritório O meu estúdio de gravação Aqui, tá ligado, galera Eu fiz um estúdio Para não precisar mais Tipo Não precisa falar Meio baixo de madrugada Nas gravações Então eu fiz um estúdio Ficou muito louco Então se tem interesse de ver Vai lá no canal de manhã Saiu às 11h30 do canal Confere aí, beleza Aqui embaixo também tem O meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá também Que é muito importante Beleza E é nóis, galera Então, mano Vamos arregaçar Deixar aquele like Aquele favorito aí embaixo Que, mano Eu acho que, sei lá Eu gostei desse vídeo Gostei de fazer esse vídeo, beleza Fizerem mais vídeos assim Tipo, sei lá Batendo mais um papinho E jogando Comentem aí também, beleza E é nóis, galera Então, deixa aquele like Favorito Às 5h vamos sair vídeo novo Às 7h vamos sair mais um vídeo novo E é nóis, beleza Então é isso aí Um beijo para vocês Um abraço E fui